E aí, Mion, beleza? Aí, eu tô aqui em São Paulo com a Dani Bolina, ex-Paniquete e ex-Fazenda. O nosso amigo aqui é o Matheus Verdelho, que é moderno internacional, cara. Com essa cara, moderno internacional, cara. Agora, Dani, agora você é conhecida por ter sido a Paniquete e tal, por vários anos lá, né, no Pânico. Quase sete. Aí, você saiu de lá pra entrar na Fazenda. E foi eliminada em duas semanas, cara. E aí, afinal das contas, valeu a pena? Ou foi uma cag*** que você fez? Não, não, gente. Valeu a pena. Eu acho que eu tô dando um passo diferente na minha vida. Tô tendo novas oportunidades. Tô conhecendo as pessoas, por exemplo, tô dando uma entrevista pra você. E dá pra aguentar aquele lugar, aquele monte de gente chata? Comenta aí. Comenta aí depois, já tava rolando o jogo. Pegou o bom de andando? Não pegou o bom de andando? Literalmente. No domingo eu tava trabalhando, na segunda-feira veio o convite, segunda-noite eu assinei o contrato. Na terça-feira eu corri pra fazer minhas coisas, na quarta-feira eu já fui. Cara, foi assim tão rápido assim, meu? Eu não consegui nem me despedir direito com o meu marido. Ele tava na Itália, ele chegou na quarta. Ele chegou, eu já fui embora. E aí, não deu a saideira, cara? Ainda tem força da semana, hein, meu? Eu ia morrer de ciúme, sabia? Se minha mulher fosse uma parada dessa aí, ia ficar lá, tipo... Ah, mano. É ciumento eu não sou e... Mas eu não fiz nada, nada. Posso ser pelada na rua e vai falar se quer sair, vai lá e faz, ou as coisas que eu fazia. Tipo, ele entende que é o meu trabalho e ele não se mete, entendeu? A partir do momento que eu decidi casar com ele, a gente teve uma conversa. Eu falei, bom, sinceramente, você, o modelo internacional, já viajou muito, já comeu mulher pra c******. Eu já fiz tudo que eu tinha que fazer também. Eu já fiz tudo que eu tinha que fazer, eu já fiz tudo que eu tinha que fazer, a gente decidiu juntar. Como assim, como assim? Já fez tudo, já comeu, dou um tchaco pra comer, já deu pra todo mundo tchac-dac, até eu cheguei e achei o homem da minha xícara. O que é que você quer ver minhas calcinhas? Ouvi dizer que você tem coleção de calcinhas. Mas que minúsculo, meu. Isso é uma calcinha, ó. Deixa eu ver uma calcinha. Isso é uma calcinha. Não, isso é uma calcinhazinha, cara. Olha isso. Tem uma de oncinha que eu adoro, oncinha. Essa é mais legal, essa é mais legal mesmo. Aqui, ó, que é grande, ó. Essa parte de trás, ó. Isso é grande pra você? Aqui eu guardo o papo Matheus, ó. Matheus é bonitinho. Ó a cueca do Matheus, ó. Vamos lá, aquele, ó. Essa cueca, olha a cueca do cara, né? Ah, é de oncinha. Ah, de oncinha. Meio chavizão isso aqui. E essa aqui? Essa não vai passar, essa não vai passar. Ele adora a cueca de oncinha. A sua profissão, Daniel, o quê? O que você é, cara? Boa pergunta, meu. O que você é, cara? Você é gostosa? Não, gostosa. Você gostosa é uma profissão? Depende se você usar isso pra... Tá rindo, cara. Pra trabalhar. Eu acho que ser gostosa é, tipo, é uma profissão. Ah, barra. Porque desfila, faz campanha de lingerie, faz campanha de biquíni. Assim, como homem gostoso também faz muitos trabalhos. Não, não sou gostoso. Falou, olha lá o Matheus, cara bonitão e tudo mais. Agora, assim, pra fugir de rotina, qual a loucura que já fizeram junto? A maior, a mais louca. Um casal louco. Tem loucura ou é normalzinho mesmo? Se diz de rotina, a gente vai, a gente vai tatuar. Olha o que o cara me tatua, cara. My ass. E é uma bundona com a mão apertando, fazendo fom fom. É a minha bunda. Mas é uma foto? Ou você fez isso ali pro tatuador pegar e fazer? Não, a gente fez a foto e o tatuador fez a foto. Aí, sei lá, tipo, tem nada pra fazer. Falar, vamos pra Boa Estuva, saltar. Vamos tatuar. Saltou com o soltar de paraquedas? Ele saltou com guia antes dele entrar. Você é brava assim? Você é brigueta? Não, eu sou brava. Caramba. Você tem que ter coragem de dar isso em alguém, meu? Ah, depende que a pessoa me fizer. Eu não sei se eu parto pra... Pra ignorância? Pra o tapa na orelha? É. Munhada e puxão de cabelo? Não, é soco, né? Munhada e puxão de cabelo. É vida de mulher, pô. Já falei que eu sou um mano de perereca. Tem que assimilar que eu sou um mano de perereca. Já falei isso. Mano de perereca, pô. Não, você tá namorando com o mano de perereca, velho? O mano de perereca é traveco, velho. Não. A casa, ela é toda menininha. Ah, a mulher é cheia das armas. Cadê o cano? Cadê o cano? Não tem um cano aí, não? Não, cano não. O taco de beijo, mas não tem dia que foi parado. Você posou pelada quantas vezes? Posei duas vezes. Saiu uma que foi, tipo... Pegaram as fotos que já tinham sido feitas e a primeira vez que eu posei, eu fiz um recheio. Eu tinha 21 anos. E você tinha visto isso antes de namorar com ela? Já, já, já. Tinha visto. Você ficou uma bronha ou não? Ah, mano, cara. Vocês já fizeram um sexo em algum lugar inusitado? Tipo, embaixo d'água, dentro de um vulcão? Embaixo d'água já, né, amor? Já. A gente usa o que a gente tem em casa, assim. A gente acha que vale tudo, entre quatro paredes, mas não faz coisa assim. Não, usa o que a gente tem em casa é, né, é bem... É sugestivo. Cadeira, né? Taco de beisebol. Tem isso aí, Dani e Matheus, muito obrigado por me receber aí, tá? E eu vou passar com o Mignon. Ô, Mignon, então vai ficar pra você aí. Um abraço, Mignon. Fica pra você aí. É isso aí. Fica pra você aí. Obrigado.